Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Respeito é o que repórteres podem oferecer de melhor aos jogadores, diz Eric Faria. A última terça-feira foi marcada no Ninho do Urubu, por uma polêmica entre Diego Ribas e o jornalista Vene Casagrande. O jogador gravou um vídeo onde se dirigiu ao repórter, como o homem das meias verdades. Nas redes sociais, nesta manhã, Eric Faria, do G.com publicou mensagem. Mais detonado nas redes sociais, Miller deixa Record e já está de casa nova. Várias pessoas me perguntam sobre o que eu mais gosto na minha carreira. A minha resposta é encontrar muitos ex-jogadores com os quais convivi e todos me cumprimentarem e me tratarem super bem. O segredo? Muito simples. Respeito é o que repórteres podem oferecer de melhor, escreveu Eric. Mais souza sobre personalidade de neto. Ele é mais doido do que aquilo que você vê na televisão. Diego Ribas invadiu uma entrevista que o jornalista gravava com Tiago Maia. O volante chegou a questionar se o companheiro se referia a ele, mas o veterano respondeu. Você não, Tiagão. Você é 10. A cena constrangeu os presentes e gerou climão no local logo depois.